No Mineirão, Cruzeiro e Atlético, Paulinho lançou Reinaldo que avançou e chutou na saída do goleiro Vitor, Atlético 1 a 0. Falta da intermediária, Eder tomou distância e soltou a bomba, Vitor nem viu a cor da bola. Veja outra vez a bomba de Eder, Atlético 2 a 0. Terceiro do Atlético, Heleno cruzou da direita, Renato cabeceou na frente de Vitor, Atlético 3, Cruzeiro 0. Eder lançou Renato que foi derrubado na área, Penalty. Eder bateu e fez Atlético 4, Cruzeiro 1, Atlético começa o seu.